Bom dia, meu nome é Henrique Nogueira, diagnóstico veterinário da UENF, cuidando de uma pelada, próximo do cão Clívoros. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a medicação em via oral desse animal. Esse indivíduo particular adora banana. E a gente vai embutir o comprimido na banana que vai ser oferecida pra ele. Então a banana é madura, comprimido aqui na ponta. A gente vai oferecer pra uma pelada a medicação oral. Agora foi feita a medicação oral. Aí nesse bagulho do fato desse indivíduo, que é uma fêmea na verdade, gostar muito de banana, a gente condicionou ela, quando tá comendo banana, a aceitar a manipulação. Então eu vou aproveitar esse primeiro momento, porque ela não foi alimentada pra oferecer a banana, que ela gosta muito, e enquanto isso eu vou fazer a medicação subcutânea, a medicação injetável, e vou tampar a ferida desse animal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, a terceira parte do manejo do não-pelado que a gente tá tratando é a limpeza da ferida. Esse animal foi atropelado, teve fratura de fêmur, socorro na cirurgia, tá com uma ferida cirúrgica bem grande, e por conta da lesão causada pelo atropelamento, uma boa área de pele acabou ficando necrosada. Então a gente tem uma... uma lesão extensa na coxa desse animal, que a gente tá tratando como ferida aberta. E aí, pra fazer a limpeza da ferida, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez pra fazer a medicação subcutânea. A gente vai oferecer o alimento pro animal, o animal vai ficar distraído, se alimentando, tá condicionado a ser manipulado enquanto se alimenta, e a gente vai fazer a limpeza, sem muitos problemas. Isso evita, o condicionamento evita, e o animal tem que ser contigo sempre que precisa ser medicado, sempre que precisa ser manipulado. Ela já confia na gente, a gente já confia nela, obviamente com todos os cuidados, a gente não vai dar mole, querer fazer carinho no bicho, essa não é a intenção do trabalho. A intenção é só facilitar o manejo do animal. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. Amém. Agora o nosso animal já está medicado, a filha já está limpa, já passando a comada. Então agora é só colocar o jornal, colocar a alimentação no animal, deixar ela num cantinho mais reservado até o final do dia, onde a gente só vem para limpar também, trocar o jornal, retirar as fezes e colocar a alimentação à noite. Tá bom? Então fica a dica aí para quem tiver que cuidar de um animal desse em algum centro de reabilitação. Valeu galera.